Olá, duas horas, nove minutos, são imagens ao vivo do plenário da Assembleia e já teve início então a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira na condução dos trabalhos, deputado Antônio Carlos Arantes e agora sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Fernando Pacheco. Vamos acompanhar. Em 9 de outubro de 2019, presidência do deputado Tadeu Martins Leite, o deputado Elismar Prado, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, o deputado Sargento Rodrigues, primeiro secretário ad hoc, leia a correspondência constante de ofícios, Isso posto, a presidência passa a receber proposições, quando lhe são encaminhadas a proposta de emenda à Constituição número 44 de 2019, os projetos de lei números 1.134 e 1.190 a 1.194 barra 2019, os requerimentos números 3.125 a 3.132 barra 2019, o requerimento ordinário número 6.094 barra 2019 e comunicação do deputado Sávio Souza Cruz. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado João Leite, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputada Leninha, para que possa proceder a leitura de correspondências. Mensagens e ofício do excelentíssimo governador do estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 47 de 2019. Encaminhando o projeto de lei número 1.204 de 2019, que altera a lei de número 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019. Mensagem número 48 de 2019. Encaminhando o projeto de lei número 1.202 de 2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Mensagem número 49 de 2019. Encaminhando o projeto de lei número 1.203 de 2019, que autoriza a privatização e outras formas de desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. Mensagem número 50 de 2019. Encaminhando o projeto de lei número 1.205 de 2019, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais relacionadas à CODEMIG. Mensagem número 51 de 2019. Encaminhando as indicações números 1 a 11 de 2019, para comporem o Conselho Estadual de Educação dos seguintes nomes, respectivamente. Rita de Cássia de Freitas Coelho, Laís Garcia de Lacerda, Ivonice Maria da Rocha, Eliane Cristina Cabral Turra, Andréa Cristina Dunga Santos, Emerson Luiz de Castro, Lina Cátia Mesquida de Oliveira, Viviane Gomes de Matos, Maria Conceição Caldeira de Oliveira, Juliana de Carvalho Moreira e João dos Reis Canela. Obrigado, deputada Veninha. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Tua palavra, deputado André Quintão. Presidente, como há um acordo firmado entre os deputados e deputadas em função do Assembleia Fiscaliza, eu retiro a minha inscrição de hoje. Muito obrigado, deputado André Quintão. Deputado Sargento Rodrigues também retirou, deputado Cleitinho, Jean Freire. Não havendo correspond... Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso primeiro do artigo 79, combinado com o artigo 81 do Regimento Interno, considerando a relevância da Assembleia Fiscaliza para o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo. E a realização de reuniões quadrimestrais do Assembleia Fiscaliza no âmbito das comissões para consequente alteração do funcionamento regular da Casa nesses períodos. Decide suspender os prazos para a emissão de parecer pelas comissões permanentes desta Casa durante a realização dos ciclos do Assembleia Fiscaliza. A presidência reforma a despacho anterior e determina que o projeto de lei número 3.545, 2016, da deputada Ione Pinheiro, passe a tramitar em turno único nos termos do artigo 190 do Regimento Interno, em razão da natureza da matéria. Fica mantido a distribuição das comissões de justiça e de cultura e os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência reforma a despacho anterior e determina que o projeto de lei número 3.548, 2016, da deputada Ione Pinheiro e do deputado Ivair Nogueira, passe a tramitar em turno único, nos termos do artigo 190 do Regimento Interno, em razão da natureza da matéria. Fica mantida a distribuição das comissões de justiça e de cultura e os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência, tendo em vista a desanexação do projeto de lei número 1.039 de 2019 do deputado Coronel Henrique, do projeto de lei número 2.026 de 2015 do deputado Emílio Mar Prado, encaminha o projeto de lei número 1.039 de 2019 da Comissão de Justiça, de Educação e de Fiscalização Financeira para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 3.100 a 3.103, 3.105, 3.106, 3.110, 3.103 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, 3.114 de 2019 da Comissão de Direito da Mulher, 3.112 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Trabalho e de Defesa do Consumidor, reuniões ordinárias de 2 do 10 de 2019. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 8 de 10 de 2019 e Comissão de Segurança Pública, reuniões extraordinárias de 9 de 10 de 2019. Ciente e publique-se. Pela ordem, presidente. Requerimento sujeito ao despacho do presidente, requerimentos ordinários, número 704, 605, 706 de 2019, do deputado Inácio Franco, solicitando, respectivamente, a retirada de tramitação dos prédios de lei números. 4.380, 4.379, 4.360, 2017, que aguardam aparecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário, número 694, 2019, do deputado Fernando Pacheco e outros, solicitando a convocação de reunião especial para o comemorar 90 anos do Movimento Modernista Verde. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Gostaria de agradecer a presença e cumprimentá-los, o pessoal do Parlamento Jovem de Marmelópolis, que está visitando as dependências da Assembleia para conhecer a estrutura do poder legislativo e conceitos básicos sobre política. Parabéns aí pelo trabalho de vocês lá, nessa cidade bonita, lá perto do Itajubá, não é? Eu sou majoritário lá, presidente. Deputado Duarte é o deputado mais votado lá, viu, gente? É isso. Feliz é o deputado Duarte. Feliz é o povo que tem um deputado como o deputado Duarte também, né? Pela ordem, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, eu inicio, portanto, saudando aqui aqueles e aquelas da nossa querida, pequena, mas muito amada Marmelópolis, do prefeito Camilo, e de todos vocês que fazem parte do Parlamento Jovem. Eu sempre digo, uma cidade que tem Parlamento Jovem, ela prepara o futuro dela da vida pública. Serão vereadores, prefeitos, que terão uma ideia muito mais clara, precisa das melhores orientações para poder trabalhar em benefício do povo. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, dois assuntos rapidamente. Nós tivemos aí, há cerca de mais ou menos 90 dias, 100 dias atrás, uma ação da Polícia Federal no garimpo em Diamantina, que culminou com aquele desastre que foi o desarme de todas as barracas, casas, incendiou máquinas, caminhões, e levou o povo de Diamantina a ficar sem trabalho. E boa parte da população de Diamantina sobrevive exclusivamente da renda do garimpo. E nós estivemos lá no dia 14 de setembro, fomos na reinauguração na Casa de JK, participamos de um debate com as pessoas da cidade e vimos, presidente, que eles estão cercados de uma expectativa muito grande de uma ação do Estado e dessa Casa para voltar a funcionar o garimpo legalmente, dentro da lei, mas que nós, da Assembleia, possamos oportunizar esse debate. E já está marcado para o próximo dia 21 do Corrente, uma audiência pública lá em Diamantina, estivemos na Secretaria, na SEMAD, conversamos diretamente com o secretário, expomos a ele a realidade que estão vivendo naquele momento, o secretário também entendeu que há necessidade de achar o caminho para a volta do funcionamento do garimpo. Eu vou para lá dia 21, discutir com eles, mas de antemão eu já posso levar que o secretário de meio ambiente quer, eu quero repetir, quer achar um caminho para retorno das atividades do garimpo, de forma que as cooperativas possam fazê-lo dentro da legalidade. É uma vitória muito importante para a Diamantina e região que nós vamos sacramentar com toda certeza no dia 21. Segundo assunto, presidente, a região do Vale de Jequitonha é tomada do que eles chamam de Mata Atlântica. A SEMAD, também incluída nessa nossa fala, estava demorando nos governos anteriores cerca de até quatro anos para conceder uma licença. Aquele produtor que trabalhava a sua horta, que trabalhava o seu pasto, as suas terras, requeriria a SEMAD a licença para poder fazer a limpeza? Como essa limpeza só saía a licença até quatro anos, quando fossem realizar, já estavam cortando, na visão da Secretaria de Meio Ambiente, o mato e árvores até um pouco já crescidas. São multas de até 300 mil reais, presidente. Até 300 mil reais. Eu poderia que hoje, são somente reclamar do Estado, reclamar da Secretaria, das polícias que foram lá multar. Mas não, nós fomos atrás, despachamos com o secretário, pedimos a ele que sejam levantadas todas essas cobranças, que na nossa visão, são elas indevidas, serão então levantadas, não serão cobradas agora. É para informar todos os produtores que foram multados, mandar o relatório. No dia 7 de novembro, teremos uma audiência aqui na Assembleia, a SEMAD os produtores, lá do Vale de Actionha, está suspensa a cobrança, e no final de novembro, uma outra audiência lá em Medina, representando a região do Vale, virão para Medina as pessoas de Araçuaí, de Almenara, Jequidionha, Pedra Azul, de toda aquela região, para poder discutir com o governo de Minas, o que pode dentro da legislação, o que não pode. São dois encaminhamentos, presidente, que eu tenho muita alegria de realizá-los. O deputado estadual, ele tem que estar atento a todos os movimentos, e se postar sempre que possível do lado da população, respeitando sempre a legislação. Quando aqui tomamos posse, levantamos a mão direita e dissemos, vamos cumprir a Constituição, mas queremos que as leis sejam cumpridas. Ninguém pode dizer, na Justiça, que não sabia da lei, e solicitar que ele seja imune do cumprimento dela. Não é defesa dizer que não conhecia a lei, mas é dever do Estado estar sempre atento, próximo dos produtores, principalmente, de uma região como é o Valle de Jequidionha, ter os seus representantes brigando pelos produtores. Então, no dia 7 de novembro, a audiência do Valle de Jequidionha, aqui e no final de novembro, lá em Medina, o entendimento da Secretaria, com os produtores, traçar o caminho da legalidade, que os produtores possam produzir dentro do estabelecido na legislação. E, por último, presidente, muito rapidamente, no próximo dia 12, é aniversário de Serrania. Nós estaremos lá com o prefeito, com a Terezinha, que é a presidente da Câmara, cumprimentando a população, levando recursos, sem ainda ter sido votado, saudando essa cidade querida, respeitada, do prefeito Luizinho. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, confirmando a nossa presença, naquele momento cívico, extraordinário, na comemoração do octagésimo primeiro aniversário de Serrania. Parabéns, Serrania, parabéns, prefeito Luizinho, parabéns aos vereadores. Muito obrigado, deputado Eduardo Becher. Pela ordem, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde a toda a população presente, boa tarde ao Parlamento Jovem, que está aqui visitando a Assembleia, boa tarde aos deputados e deputadas. Começar a minha fala de hoje, fazendo um ato público aqui, de abrir mão de receber homenagem. Quando eu era vereador, Laura, eu entrei na Câmara, vendo o que é político, o que é politicagem. Em 15 em 15 dias, tinha homenagem. Gente, que absurdo, toda 15 dias, a gente tem que ficar dando homenagem para os outros. É que é dinheiro jogado fora e aquela politicagem. Eu peguei e abri mão de dar essas homenagens, não vou dar mais homenagens, não que eu quero ser um político, um vereador econômico, que eu já sabia que gastava muito dinheiro com isso. Agora que eu virei deputado, tem muitos vereadores me chamando para receber homenagem nas cidades, de título cidadão honorário. Lembrando que eu não estou fazendo mais que uma obrigação que é trabalhar, então eu não mereço homenagem. Então, publicamente, aqui eu estou abrindo mão de receber qualquer tipo de homenagem e antes que alguém vai falar assim, Cleitinho, você está com falta de respeito de não aceitar uma homenagem na cidade? Eu estou tendo respeito com a sua cidade, sabe? Porque isso tudo é mera politicagem. É para fazer politicagem e gastar seu dinheiro. Então, para respeitar seu dinheiro, eu estou abrindo mão de qualquer tipo de homenagem, não quero ser homenageado e vou fazer pela cidade, e não receber título de cidadão honorário, não. Eu vou fazer pela cidade, já trabalhando pela cidade. Foi igual, fui em Arco segunda-feira e resolvi um problema de 200 famílias que precisavam receber a minha casa, a minha vida, e através da minha fiscalização, a população está recebendo. Então, não quero homenagem, agradeço, respeito quem dá homenagem e quem recebe, mas na vida pública eu quero é trabalhar. Eu sou empregado do povo e tudo que eu estou fazendo aqui não é mais que a minha obrigação. Outra bandeira que eu quero levantar aqui, quero aqui, hoje eu recebi aqui uma mensagem do deputado federal André Janones, recebi um vídeo dele, que eles estão abrindo um processo de cassação do mandato dele. Parece que nesse país aqui o que é certo é errado. Então, para deixar uma coisa bem clara, eu, André, a gente é parceiro de fazer fiscalização, gente. A gente sai dentro do Estado de Minas Gerais que fiscalizamos o Estado, tanto na inserga federal e tanto na inserga estadual. Ele já tomou algumas atitudes que eu não concordo, eu tenho certeza que algumas atitudes que eu tomei também ele não concorda. O meu mandato é independente, o mandato dele também é independente. Ele tem a autonomia de fazer o que ele pensa e eu tenho a autonomia de fazer o que eu quero. Só que o intuito nosso final é ajudar Minas Gerais, é ajudar a nossa cidade, ajudar o nosso Estado, ajudar o nosso povo. Então, algumas vezes que eu tenho alguma decisão dele, eu posso não concordar, mas eu respeito. A gente pode ter opinião diferente, mas a gente está sempre se respeitando um pelo outro. E ele se tornou um amigo meu. Se ele errar, eu não vou passar a mão na cabeça dele, não, vou ser o primeiro a cobrar ele e eu tenho certeza que ele vai fazer isso comigo também. Agora, caçar o mandato dele porque ele está falando a verdade, quer dizer então que falar a verdade nesse país e que o certo é errado, o errado é a certa. Aí, eu fico vendo um tal de capitão cueca que descobriu que tinha dinheiro dentro da cueca sendo homenageado dentro do Congresso. Os políticos sendo solidários a eles. E outra coisa, gente, vamos parar de generalizar. Quando alguém fala que toda classe política é corrupta, é ladrão, eu não levo isso para o meu coração, não sabe por quê? Porque eu não sou. Quem não deve, não tem. A gente tem que parar de achar que todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto. Tem gente que é ruim e tem gente que é boa. Então, o André não quis generalizar. Agora, se a carapuça serviu, é porque tinha que servir. Então, aí eu não entendo um tal de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se solidaram o capitão cueca, se solidaram as outras deputadas. Aqui já até falou que ia mandar matar. Aí, porque o cara está fazendo o certo de sair na rua para fiscalizar, eles estão querendo caçar o mandado dele. Nesse país aqui, o certo é errado. André, mas eu estou com você, te garanto que muita gente, o povo mineiro também está com você, levanta a cabeça e vai para cima. Vai para cima da turma aí. já não falou quem fazia da política um Big Brother? Aqui, quando a gente fala que a gente vai fazer da política um Big Brother, não é para falar de algum político estesístico, não, não é individual, não, é da classe política, é do sistema, a gente vai para cima do sistema. Agora, se tem político que gosta de sofrer o sistema, já não pode fazer nada, o que a gente está falando é verdade. E se a carapuça serviu, tem que pegar. E outra coisa para finalizar, seu presidente, que eu queria terminar aqui, eu vi, só comprova que eu venho falando que Deus janeiro está acontecendo, que nenhum partido presta. Gente, que partido que presta? O que um partido agrega para um país? O que um partido tem de bom, de benefício para um país? Nada. Agora, o nosso presidente Bolsonaro está saindo do PSL. É o que eu falei, se juntar todos os partidos e jogar no notificador e bater na, e jogar no ralo da pia, nenhum partido presta, a gente já fala partir. O político tem que entender que está aqui o partido que tem de defender é o povo. O Bolsonaro é o partido que tem de defender é o povo. O partido que eu tenho de defender que é o povo não é partido de sigla, não. Sigla não ganha jogo, não. O partido só defende o seu próprio umbigo. Então, parabéns, Bolsonaro, por ter saído do partido. Eu te dou uma dica. Espero que todo mundo compartilhe esse vídeo para chegar até o Bolsonaro. Você que é a autoridade máxima do país, é a maior polícia que a gente tem hoje que é o presidente, começa agora a cobrar candidatura avulsa, candidatura independente. Já não fala aqui no Brasil inteiro de escola sem partido? Por que não político sem partido? Por que eu tenho que ser obrigado a ficar dentro de um partido? Se quem vota em mim é o povo, quem me colocou aqui é o povo. Por que eu tenho que falar pelo partido? Eu tenho que falar pelo povo. Então, Bolsonaro, você tem uma chance agora de brigar porque você é a autoridade máxima do país, de comprar essa briga de candidatura avulsa, candidatura independente. Eu vou ser o primeiro a entrar nesse barco com si. Conta comigo, estamos juntos. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho, pela ordem do deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes, a todos que estão nos assistindo na galeria e pela TV Assembleia. Boa tarde também a todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Venho aqui hoje para parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo segundo ciclo de debates do Assembleia Fiscaliza. É uma revolução esse momento. Parabenizo o presidente Agostinho Patruso por ter feito a PEC que promoveu esse momento de convergência. Ontem mesmo nós tivemos aqui a audiência com a pasta da educação, essa política pública de Estado, talvez a mais importante de todas e ficamos sete horas em produção. Foram 28 deputados inscritos para falar, fora os que tiveram lá também para contribuir com a presença. E os pontos de convergência começam a aparecer. E hoje, um pouco antes de comemorarmos o dia do professor, que é na terça-feira que vem, dia 15, eu venho a essa casa para nós criarmos as metodologias necessárias para de uma forma ou de outra nós ajudarmos a educação e com mais cuidado, com mais sutileza a questão ligada ao professor. Terça-feira que vem, como eu disse, será o dia dele. Nós temos que mudar um pouco o panorama. Na minha cidade está paralisado os trabalhos por falta de pagamento e várias situações de atraso no ticket e alimentação. E o professor, ele é o ponto de maior relevância num Estado, Estado como território federal, não digo Estado, como um Estado-membro. Sem o professor, uma nação não vai para frente, sem uma educação de qualidade, não haverá desenvolvimento. E dos assuntos que nós debatemos lá, muita coisa ficou condicionada à ação também do deputado, pelas emendas parlamentar deles ou de bancada e também pela mobilização que o deputado possa fazer junto à iniciativa privada, junto às entidades, ONGs, instituições, associações, para minimizar os problemas locais. Porque o nosso Estado, ele é enorme, não tem como ter atenção simultânea a todas as cidades. são 853 cidades e uma área de 586 mil quilômetros quadrados é muita coisa, é um país, é maior do que muitos países desenvolvidos, inclusive. E eu queria, é um pouco antes do dia do professor, que nós, deputados, possamos fazer uma reflexão para ajudar, porque a gente sabe que não é o deputado responsável por mudar a situação de forma executiva. Mas eu acho que com boas leis, com mobilizações e com cobrança, e ontem nós fizemos muita cobrança à Júlia Santana, que as recebeu com muita qualidade e que também se prontificou a nos receber e nos atender dentro do que o Estado possa fazer, mas sabemos que a conta não fecha só o Estado participando, o Estado, o Poder Executivo. Temos que juntar, e eu acho que o pouco das emendas que nós temos perto do orçamento, é menos de 1% das receitas correntes líquidas, mas é um fator que pode agregar, e a criatividade das pessoas, dos agentes políticos, dos formadores de opinião, da sociedade civil organizada, pode mudar uma realidade que está ruim para melhor e para chegar a uma condição futura de podermos, sim, dizer que o nosso país desenvolveu, porque tem uma educação de qualidade, e a educação gratuita tem que ser resgatada, porque eu venho de escola pública onde o nível era muito melhor do que hoje, então nós não podemos perder, se nós não conseguirmos evoluir, que também não percamos o patrimônio instalado, que não podemos deixar alguém comprometer, e nesse contexto, eu quero fazer todas as reverências ao professor, esse gigante que carrega na sua bagagem de atribuições, a formação de nós, todos, políticos, profissionais liberais, demais autoridades e profissões, todos nós vimos de uma história passada pelas mãos do professor, e nesse contexto, eu me despeço e peço a todos os deputados que façam a reflexão para a valorização do professor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco, pela hora, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, eu também serei muito breve, mas eu não poderia deixar aqui de comunicar a todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, servidores civis e militares, que acaba de dar a entrada de ser protocolada à mesa e ganhar número o projeto de lei 1205 de 2019, de autoria do governador Romeu Zema. você que é servidor e servidora pública, civil e militar do Estado de Minas Gerais, este é o momento de cobrar uma resposta ágil do Poder Legislativo. Ao longo de quatro anos e oito meses, os servidores da segurança, por exemplo, estão sem a recomposição das perdas inflacionárias. Há três anos e oito meses, estão com salários parcelados. Portanto, você que é servidor público, civil e militar, o projeto de lei 1205 de 2019 acaba de ser recebido pela mesa da Assembleia. Então, vamos pedir a todos os deputados e deputadas celeridade nessa matéria, urgência nessa matéria para ser aprovada, seu presidente. Por qual motivo? Está aqui, presidente, eu gostaria que a TV Assembleia pudesse dar um foco, dar um close aqui, nessa primeira página do projeto de lei e agora aqui eu estou vendo, também nós temos aqui o repórter fotográfico. E por qual motivo, presidente? Aqui está a justificativa do projeto de lei do governador Romeu Zema. Qual seja? Para garantir o pagamento integral do 13º salário de 2019 do funcionalismo público, para pagamento regular de salário do funcionalismo no mês de competência, ou seja, pagamento integral no quinto dia útil. Então você que é policial militar, bombeiro, policial civil, professor, médico, que trabalha na fazenda, no DR, na secretaria de cultura, na FAPMIG, ou seja, em todos os órgãos e secretarias do Estado de Minas Gerais, comece a enviar e-mails para os 77 deputados pedindo a aprovação urgente do PL 1.205 de 2019, porque a Assembleia, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para esses órgãos e poderes, o salário está sendo pago no quinto dia útil, o 10º está sendo pago integralmente no mês de dezembro do respectivo ano. Então é hora da Assembleia dar uma resposta. Esse projeto, senhor presidente, trata dos chamados recebíveis da Codemig. Isso aqui é a famosa operação financeira que o secretário de Planejamento e o secretário de Governo e o Governador têm falado que vão operar, vão fazer essa operação financeira, então precisam da autorização do Poder Legislativo. Então faço um apelo aqui ao Colégio de Líderes, ao presidente dessa Casa e aos presidentes, especialmente da Comissão de Constituição de Justiça e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da Comissão de Administração Pública, para que esse projeto que é de sumo interesse dos servidores públicos, civis e militares possam tramitar o mais rápido possível. Então, novamente, você que é servidor público, civil e militar, encaminhe e-mail para os deputados pedindo a aprovação urgente do PL 1.205 de 2019, é esse projeto com a sua aprovação que vai garantir o seu pagamento deste terceiro de 2019 no dia 21 de dezembro integral. É esse projeto que vai garantir o pagamento no quinto dia útil a partir de dezembro de 2019. Então fica aqui o recado a todo o funcionalismo público, civil e militar do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Correspondência, ofício número 19 de 2019 do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais encaminhando propósito para o projeto de lei que dá denominação ao edifício destinado ao Ministério Público Estadual no município de Montes Claros. Ofício também número 20 de 2019 também do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais encaminhando propósito para o projeto de lei que dá denominação ao edifício destinado ao Ministério Público Estadual no município de Belo Horizonte. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados para a ordinária de terça-feira às 15 horas e terça-feira dia 15 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. deputado Antônio Carlos a reunião. Não vai ter o mesmo de ter a reunião